Bem vindos a creche do bambam parte 3 O jogo acabou de lançar dia 5 do 5 e eu vou clicar em novo jogo pela primeira vez na vida E aqui está aquela salinha padrão que a gente conhece Para um pai que procura o filho desaparecido, o tempo é assunto delicado, blá 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 a gente já conhece Surgiu um armário lá no fundo Surgiu um aviso na parede E tem um canguru, parece ser um personagem novo aqui mano Ah, escureceu todo, clareou, veio um monte de desenho E agora sim vai começar o jogo E aqui estamos pela primeira vez, vamos começar descobrindo os segredos Na parede tem um canguru dizendo Termine sua lição de casa e seja legal se você não quer se juntar a nós Eita Pule o tanto que você quiser, mas nunca pule para as conclusões É, tá bom, isso vai fazer sentido provavelmente daqui a pouco Vamos tentar descobrir as mecânicas desse jogo Opa, vão falar com a gente Fico feliz em ver que você conseguiu Não sei como você fez isso, mas de nada Você sobreviveu a um acidente de elevador gigante Então acho que não deveria ficar surpreso Além disso, mais uma vez peço desculpas por tê-lo atingido na cabeça De fato, é por esse motivo que acredito que não devemos nos encontrar pessoalmente Veja, por qualquer motivo sou propenso a instintos violentos E não confio em mim mesmo para não ceder a eles novamente Eu me tranquei em uma sala de vigilância Dessa forma eu posso ajudar sem perigo para você Ok, esse é o Bambam conversando com a gente No momento estamos no andar mais baixo para permanecermos ativos antes de tudo correr mal Há muitos outros andares abaixo de nós Mas todos eles permaneceram fechados e abandonados por um tempo Então acertifique-se de não cair Quanto aos seus filhos, não sei exatamente onde eles estão sendo mantidos Mas conheço alguém que sabe Será que é o canguru, velho, que sabe? Siga para o setor aquático É lá que ele reside Oh meu Deus Vamos descobrir para onde é o setor aquático Mas primeiro vamos encontrar duas baterias aqui Já encontrei uma Valeu, chefe Aqui tem uma carta dizendo Eu sempre soube que eu era uma pessoa de azar Mas isso é um novo nível Eu saio de um andar para ir no banheiro E quando eu volto todo mundo se foi sem deixar nenhum rastro O que seria de boa se não tivesse um pássaro gigante caminhando por aí Eu duvido que eu consiga manter isso em silêncio por muito mais tempo Minhas inspirações estão se tornando mais pesadas O que o pássaro está fazendo fora do seu lugar? Achei que ele só ia mostrar a criatura roxa pequena Porque a gente estava atrasado no calendário E não é assim que eu imaginei que o meu fim seria Caraca, mano, que bagulho pesado Vamos com essa outra pilha aqui do nosso drone Porque eu preciso dele para apertar os botões ali, mano Acho que vai ter pilha por aqui, ó Aqui em cima, aqui no chão Perfeito Boa, moleque Aí, nice Vamos mudar a cor do nosso drone hoje aqui Deixar um... Que tal, sei lá, amarelo Vou botar até um chapéuzinho aqui Vou botar um chapéu de calbanho no nosso drone Ele tem... Ele tem um chapéuzinho Agora vamos lá Vamos jogar o drone ali no botão vermelho Errou, é para cá Apertou o botão Tem que voltar para trás agora E apertar o segundo botão ali Para a gente abrir essa porta Que provavelmente nos leva para o setor de água, né? Apertou? Toma Abra as puertas Abriu Abriu Meu Deus do céu E uma sala totalmente nova Eu não vou entrar ainda aqui Mas estou curioso para saber o que tem lá dentro Primeiramente, vamos descobrir o que tem aqui A gente está aqui No setor principal Aqui tem o setor aquático Que é para a direita Para a esquerda Tem o setor progressivo E entre esses dois Tem o setor médico Então, tem algumas portas Na verdade, só tem aquela porta Para eu seguir, aparentemente É, provavelmente isso aqui é o elevador Para o final do jogo A gente deve ter que voltar aqui Para terminar o jogo Ou não Mas o que é aquilo lá, mano? O que é se eu caí? É... Não caia no void Já renasci E agora vamos entrar nessa porta de novo E ver o que tem nessa sala O Bambam já vai começar a falar Um monte de babuzeiro de novo Acabei de perceber Que você precisa do cartão-chave Para operar o teleférico Não deve ser muito difícil encontrar um Literalmente, todo mundo tinha uma cópia Era assim que você ia de estação em estação Perfeito Então eu tenho que encontrar o cartãozinho rosa Aqui joga lixo E aqui tu coloca o cartão Então talvez tenha que colocar um cartão aqui Opa Tem o cartão amarelo Eu jogo o cartão amarelo aqui O negócio de limpeza foi... Ai, que susto, mano! Meu Deus Ai, véi Que ódio Ah, esse negócio vai registrar Procurar todos os lixos aqui na sala Procurar o cartão E provavelmente... Olha, eu consegui um lápis Ele vai conseguir colocar o cartão aqui para mim, eu acho Eu vou pegar todas essas canetas coloridas Porque eu gosto de caneta colorida E eu provavelmente vou ter que usá-las depois Mas agora eu preciso realmente encontrar o cartão rosa, mano Se eu não encontrar o cartão rosa eu não consigo progre... Tem alguma coisa aqui? Hum, é só mais caneta É uma caneta para cada cor de monstro, basicamente Ah, eu posso botar os lixos aqui, ó Que bacana Eu vou jogar os lixos e eu vou conseguir um cartão Você não tem nem um estricidade para soltar Certo? E aí? Aqui ele detectou alguma coisa estranha Pera, eles têm alguma coisa estranha Aqui... E eu tenho que remover E se eu tentar jogar meu drone ali? Ô, droninho, vai até ali, por favor Ah, ele não entra Achei o problema Tem mais uma caneta aqui Agora eu vou jogar a minha caneta que resta Aqui, perfeito Vou ativar esse negócio que verifica se tá tudo limpinho Se tiver tudo limpinho Aí a gente vai conseguir um cartão E terminou O que vai aparecer na TV? Boa! Ele vai tirar o cartão aqui agora Ah, moleque! Consegui o cartão para ativar o teleférico Que isso? Meu Deus, mano Vocês viram? O Nab Nab tá ali Vou jogar o drone nele, mano Ô, drone Vai lá derrubar o Nab Nab, por favor Ah, tá Ele afastou Nossa, mano Que susto E agora? Eu tenho que jogar o teleférico Pra algum dos lados Provavelmente é pra lá O setor aquático, então Primeiro tem que ativar o teleférico Ativado E agora Eu posso escolher um desses lados Pra ir com o teleférico É pra direita, mano Vamos lá O teleférico tá me levando Nossa senhora Olha esse void Que bizarro Imagina se você tá numa creche dessa, mano Eu não colocaria meu filho numa creche dessa Tô chegando Tô chegando No setor aquático Aí, moleque Esse teleférico funciona bem Eu acho que a gente vai usar muitas vezes Até o final do jogo Agora Eu aperto aqui pra completar minha viagem Aqui tem uns vidrinhos Eu provavelmente tenho que quebrar esses vidros com meu drone, né Então O negócio é simples, velho Eu tenho que colocar o drone Lá naquela direção, mais ou menos Boa Foi pra lá E agora eu boto o drone pra bater lá dentro Ele vai quebrar o vidro Ah Bateu fora da parede Burro pra caramba Calma Vai lá, chefe Quebrou Boa Agora eu consigo pular pra cá E aqui tem Um X Olha Eu consegui um cartão novo Agora que eu tenho um cartão laranja Eu consigo abrir aqui A porta pro Stinger Flynn, meu irmão Então vamos clicar aqui E ver se a gente consegue chegar lá Está se abrindo as portas do Stinger Flynn E vamos adentrar lo terreno Legal, é um grande corredor E eu preciso chegar Numa sala que está se acendendo Meu Deus Que negócio terrível, mano Quem que teve a brilhante ideia de colocar Esse negócio laranja gigante Maluco, mano O cara que criou esse jogo não tem nem um pouquinho de pena da gente Olha esse tamanho desse braço, velho Perfeito E agora? Olha, eu posso subir aqui no braço dele Ah, tem outra porta lá, ó Vamos passar aqui pelo meio do Stinger Flynn Só pra ver o que que rola Eu sei que está uma escuridão Aqui no meio dele Não tem nada Será que o meu drone entra aqui? Eu não preciso que o drone entre aqui Eu só preciso subir Nessa plataforma que está ali em cima E ver o, sei lá Uma missão que tenha pra gente Esse tal jogo da creche do Bambam É cheio de mistérios Que a gente não consegue descobrir Até o final do jogo E ali está escrito Que esse é o quiosque de comunicação Ah, será que eu não consigo abrir? Ah, está de sacanagem Aqui perto do Stinger Flynn Não vai estar essa chave não Aqui estamos De volta na sala principal E eu não tinha visto essa sala aqui, mano Tem um vidro? Tem um vidro, eu não consigo chegar Eu preciso de uma chave amarela Eu tenho a chave amarela Então eu consigo abrir essa porta Temos uns armários que eu não consigo abrir Um lugar pra customizar drone Que eu não preciso Vários líquidos inflamáveis E o que é isso aqui? Ah, é um negócio de toca-discos A gente precisa achar um cartão Opa, tem uma carta Ah, tá Isso aqui é aqueles updates, né Atualizações de casos Que a gente não precisa ficar lendo Basicamente eu não achei nada nessa sala, mano Perfeito Eu não achei o cartão branco Em nenhum lugar dessa sala Então agora eu vou andar de novo De elevador aqui E vou em outra direção, mano Tchau, drone Depois você vem até mim Meu Deus Olha o Stinger Flynn ali embaixo Gigante Que horror Ih, eu não tenho a chave Pra abrir essa sala, mano Qual foi, velho? Eu vim até aqui só pra espionar Eu tô tentando olhar pra baixo Mas não dá, mano É, vamos tentar ir pra aquele lado lá agora Estamos chegando Por favor, tem alguma coisa útil? Isso aqui é um mini Stinger Flynn? Ou é um boné? É um boné? Olha, eu ganhei um boné de trabalhador E agora a gente tá no sensor progressivo E esse setor eu também não consigo abrir, mano Miseras, velho Tá, eu tava aqui no verde Fui pro azul Depois fui pro vermelho E do vermelho eu fui pro cinza Se eu voltar, agora eu vou voltar pro amarelo, verde E aqui estou eu voltando pra primeira sessão do mapa Pra ver se eu acho um cartão branco É, eu tô voltando lá pro Stinger Flynn Porque eu não achei nada Cara, agora que eu percebi A sessão aquática só tem monstros aquáticos Eu vou procurar aqui embaixo do Stinger Flynn Porque provavelmente tá por aqui o cartão, mano Eu não achei Eu vou olhar em todos os cantinhos aqui dessa sala Nos braços dele Bem que podia dar de eu colocar meu drone pra voar com a câmera Pra eu poder enxergar tudo que tá acontecendo Mas não dá não Pera, tem outro negócio pra gente apertar ali, velho Caramba, eu sou muito burro, mano Eu não tinha enxergado Eu tava procurando aqui nos braços deles E aqui tem o negócio de cartão vermelho, mano Ué, eu não consigo me mexer, mano Que agonia Que que eu... Que isso? Que bicho horrível, mano Eita Você teve um dia difícil Posso perceber Você espera diligentemente pelo momento em que deixará este lugar miserável com seu filho Também posso perceber Não quero desmerecer seus esforços Mas temo que esse momento talvez nunca chegue Eita lasqueira Não posso permitir que isso aconteça E terei prazer em mostrar o porquê Mas depois que eu fizer isso Você seguirá o meu conselho Deixe esse lugar enquanto você ainda pode Apague-o de sua memória Siga em frente E esqueça que tudo isso aconteceu Beleza, ô Stinger Free Amanhã será um dia melhor Obrigado pelo conselho Ah, não, não Que que isso? Que que isso? Apaguei tudo, mano Que isso? Eu tô numa praia Isso aqui não é do Doris? Que horror Por que que eu tô numa praia ultra realista? Putz, esse jogo tá me dando medo, mano Esse jogo era de bichinho Já tá me dando medo, mano Tá tudo meio distorcido Tem um bicho aqui que parece muito ser do Doris Ele falou Bem-vindo à minha casa Ou pelo menos o que deveria ser a minha casa Nas profundezas escuras e frias da instalação As circunstâncias o forçam a fazer coisas que estão fora de sua natureza E quando sinto que estou me afastando muito do meu curso original Dirijo-me para a sala que você me encontrou Meditando pra me reagrupar novamente Claro, nada disso é real Mas tudo poderia ser Mano, por que que tem um... Um chefrolé aqui, fi? Eu preciso das crianças pra conseguir isso Mas não se preocupe Eu vou praticar o mais seguro dos procedimentos O que quer que eu decida com os adultos Vou me certificar de manter um vivo E sans Para que as crianças sobreviventes Sejam entregues à superfície Sans e salvas Então essa é uma creche do submundo, mano Ele tá me dando a chance De sair no momento que eu quiser Tá escurecendo tudo E esse foi basicamente um conselho que ele deu A gente entrou na mente do Stinger Flynn E ele nos deu um conselho muito importante aqui Pra poder fugir dessa creche amaldiçoada Que isso? O Bambam, mano Pera, o que? Ele comeu meus águas? Ele tá falando que não tem mais pâncreas Não tem mais pulmão Não tem mais rim Como assim, mano? Mas daí como é que eu tô vivo Se eu não tenho esses negócios? E agora A gente chegou numa grande nova fase Da creche do Bambam Eu não esperava que isso ia acontecer Mas eu controlo o Stinger Flynn, mano E eu posso atirar com o botão direito Ah, eu sou uma água-viva Eu solto raios, né? Legal, legal E agora? Eu pulo muito alto também Eu posso jogar bola Aê, vamos jogar bola aqui, guri Não, mas não é isso que eu tenho que fazer Eu vou seguir esse caminho aqui Pra ver se eu consigo achar alguma coisa Escureceu tudo Achei alguma coisa, definitivamente Uma porta, mas tá tudo escuro Será que quando eu pulo Eu clareio as coisas? É, não Ah, tem um botão ali Eu consigo atirar no botão Legal Aqui tem um cartãozinho Aqui tem um baú Que eu não consigo Ver o que tem dentro Mas com esse cartãozinho Eu acho que eu consigo ativar o canhão Ativou Nice Ai, meu Deus Escureceu tudo Tem que atirar ali naquele botão Então a gente pega O fogo de artifício Que está Não pega Ah, eu não consigo atirar os canhões Então provavelmente eu realmente tenho que Atirar com o meu poder nos botões Ficou vermelho Verde, amarelo Azul E Nossa Que insano, véi Foi Atirei de novo Boa Atirei lá Ficou verde Consegui Abriu alguma coisa Pelo amor de Deus Abriu a porta E aqui dentro nós temos Outro negocinho pra apertar E vários computadores O que que isso aqui fez, véi? Não consigo mais apertar nos botões Não consigo mais apertar os enigmas Talvez abriu essa porta aqui, né? É Abriu, mano Boa Ai Você não é um deles Você é novo Não sou novo Você precisa se esconder Eles estão chegando Ah, mano Que susto, velho Que bicho infeliz, mano Sumiu Eu tenho que me esconder Eu tenho que ir pra algum lugar Não, 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 não Escureceu a tela de novo, mano Não tenha ninguém me atacando Quando eu acordar, mano Pelo amor de Deus Acordei Acordei Missão do xerife Doddster Eu tenho que caçar 10 criminosos Pelo que está escrito na parede E agora eu virei uma pessoa normal Não sou mais um Stinger Flynn, não Cadê os criminosos? Tem um balde Cacei um balde Será que os baldes são os criminosos? Dois Tenho que caçar 10 baldes Três Encontrei quatro Vem cá Quatro Encontrei cinco baldinhos Ali em cima tem outro baldinho Deixa eu tentar pegar ele Peguei o sexto Mais um, mais um É... Eu não estou chegando mais baldes, mano Ah, tem outro lado Joguinho apressado, mano Não quer que eu jogue os joguinhos Mas não quer que eu pegue os baldes Sala do chefe Perfeito Peguei os baldos Peguei todos os baldos, inclusive E agora? O que acontece, ô... Ô, bambã Você não vai aparecer aqui Vai me dar ordem, não? Então eu vou me iniciar o jo... Que susto, velho Eu vi alguma coisa na minha frente Aqui, vamos... Primeiro ler as regras Siga o caminho de luz E pule nas luzes Quando ela aparecer Perfeito Então vamos apertar aqui Pra iniciar o round 1 É... Eu não tenho cartão Pra iniciar o round 1, galera Que isso? Iniciou? Eu pisei aqui Ficou... Fez barulhinho Piscou a luz ali, mano Vocês viram? Vou pegar o chapéu aqui Só pra dar uma limpada na sala Pressione aqui Pra iniciar o round 2 Eu também não tenho botão suficiente Pra iniciar o round 2 Ah! Achei um cartão aqui, mano Olha! Eu posso pular daqui pra lá agora Perfeito Aí daqui eu pulo pra cá E aqui tem um cartão pra iniciar Por que que tava escondido? Não é um cartão É uma disquete Quem que esconde uma disquete, mano? Agora eu tenho que encontrar um PC Pra rodar essa disquete Mano Eu tenho que colocar os criminosos na cadeia, velho Agora sim, ó Tô jogando todos eles na cadeia E eu vou conseguir progredir Coloquei os 10 criminosos E abriu esse armário com o cartão Pra iniciar o desafio Agora eu iniciei o round 1 Opa, vamos seguir as luzes Perfeito Segue aqui Perfeito Ai, queita vermelho Eu acho que eu tinha que ter pisado primeiro nessa aqui, né? Eu fiz besteira, mano Vamos iniciar o round 1 de novo Puxou pra cá Perfeito Pulou aqui Não, não pula não Vem pra cá Legal Pô, vermelho E vai acender uma luz Não, não acendeu Ah, ele tá falando pra eu pular, mano Vou tentar pular Vou tentar pular, então Ah Ah, tá Tem que pular nas luzes Foi boa, moleque Tei 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 Tem que pular nas luzes Um Dois Três Meu Deus Acho que eu errei agora, mano Tei Tei Pisei mais de uma vez É, eu acho que esse não vai dar certo, não Deu sim Ficou verde Eu tinha que completar o enigma pra abrir essa porta Que legal, ó Perfeito Não Pai Como que eu vim parar aqui? Galera, eu tava lá na outra Agora tá tudo aberto, mano Essa aqui é a sala principal onde a gente tava E agora um recado do Bambam O que aconteceu com você é um dos truques do Stinger Flynn Ele partiu pro assessor progressista Mas temos algo mais importante pra ele dar no momento Tá vendo o quarto do NebNab? Ele tá aberto Significa que ele tá lá dentro agora Ele tá caçando e é muito perigoso fazer qualquer coisa nesse estado Temos que lidar com ele Felizmente tem uma solução Mas você não vai gostar nada dela Siga para o setor médico e conversamos lá Tá bom, a Nab da Alina tá dizendo aqui Tem alguém certo pra todo mundo Você só precisa procurar E aí tem o NebNab e a Nab da Alina Acho que eu tô vendo eles ali Eu não vou entrar aqui porque o boneco mandou eu ir pro setor médico Então eu vou pro setor médico e não vou desobedecer o Bambam, né? Vamos direto então pra sessão médica Eu acho que eu apertei... Eu apertei certo, mano E enquanto a gente tá aqui no teleférico Dando aquela bisoiada nesse void infinito Quero avisar que a votação acaba amanhã Presta atenção Tá rolando uma competição pelo prêmio do iBest de youtuber do ano e conteúdo de games E eu tô competindo nessas duas categorias Já continuo falando, mas agora a gente chegou nessa salinha aqui E eu consigo abrir essa porta E perfeito Vamos entrar e descobrir o que tem do outro lado aqui desse lado esquerdo do corredor Mas eu vou deixar dois links na descrição pra você votar em mim Pra youtuber do ano e conteúdo de games Pra gente ganhar e passar pra próxima fase É muito importante pra mim, então por favor clica aí É de graça, não demora nem dois minutos É só logar com uma conta e você pode votar uma vez por dia em cada conta Vamos continuar agora aqui e entrar nessa sala Perfeito, aqui tem um corredor pra direita, um corredor pra esquerda Não, não tem pra direita não, tem pra esquerda e pra frente Várias portas, sinais pro Bambam falar com a gente Portas trancadas por essas madeiras E aqui tem uma porta aberta com tudo escuro, mano Eu vou entrar nessa porta Entrei, 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 sou maluco Ai, que medo Meu Deus, o que que é isso? Não, 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 não Quem é esse, véi? Quem é esse? Sai, sai, sai Socorro O que que ele vai falar? Quem vai falar? Ele acabou de me explicar um monte de coisa Que eu tenho que fazer uma cirurgia No... Na nabinalina Que é esse bicho preto aqui Eu não posso deixar isso aqui mudar de cor nunca Tem que tá sempre verde Se esses botões pararem de funcionar Eu tenho que usar o meu drone pra apertar E eu tenho que misturar as cores corretas de injeções no bichinho Então, vamos tentar aqui trabalhar agora É... Vamos começar o procedimento? Não, não dá pra começar o procedimento Oi Ah, tá Ela deitou aqui Perfeito Nossa, mano Que bicho horroroso, véi Vamos iniciar o procedimento? Iniciando o procedimento Boa, calma Hum, já tá... Ai, já tá mudando as cores dos negócios Tem que ficar verde, véi Perfeito Vermelho com vermelho dá vermelho Vermelho com vermelho dá vermelho Cadê a seringa, miséria? Ah, tá aqui a seringa Boa Tem os materiais necessários Ah, eu só consigo usar um por vez Perfeito Eu já tenho uma seringa vermelha Vamos injetar aqui na nabdalina Eu acho que é isso, né? Esperamos que sim Ah... Por que ficou tudo vermelho? Eu não consigo fazer mais nada A nabdalina Ai Mano, por que esse jogo é assim? Vamos tentar de novo Deita aí, nabdalina Boa, perfeito Agora a gente vai iniciar o procedimento E eu prometo conseguir, mano Tem que fazer um negócio amarelo Amarelo é vermelho e verde Vermelho e verde a gente consegue amarelo Tá enchendo aqui Já bora pegar a seríngula Pega a seríngula aqui de amarelo Tacou na nabdalina Enquanto isso a gente pega Essa caixa aqui Pra arrumar os negócios que estão vermelho Verde Verde Mano, será que tem tempo isso aqui, velho? Perfeito Tá azul Ai, por que que ficou barulho? Por que que tem barulho? Tem que apertar o botão, mano Vamos usar o drone pra apertar o botão Eu ainda preciso de uma seringa amarela? Eu não sei É, é seringa amarela Então é vermelho e verde de novo, mano Vermelho com verde A gente consegue outra seringa amarelona ali Eu já fiz uma vez Eu preciso fazer seis Nossa, mano, que tensão Eu tô fazendo uma cirurgia no nabdalina Ai, já mudou essa cor de novo ali Pelo amor de Deus Vamos de novo tentar A próxima é vermelha Não Não, não, não Hum, ele vai vir Eu nem vou olhar Ele vai levantar aqui E vir na minha direção do nada Nem me assustei Vamos de novo Azul é azul com azul Bonito Azul com azul Dá azul Vai encher ali Enquanto isso a gente pega o drone E joga no botão ali Apertou o botão Joga a seringa aqui Tem que arrumar as cores É muita coisa pra fazer ao menos tempo, mano Aqui Ficou verde Ficou verde Ficou verde Ai, errei a cor aqui, mano Verde Verde Perfeito Depois da cor verde O que a gente tem que fazer? Apertar mais um botão lá Pega a seringa E agora a próxima cor É amarelo É vermelho Com verde Aí a gente faz o amarelo E taca a seringa ali, mano Perfeito Segunda seringada Já deu Agora vai provavelmente mudar as cores de novo Vamos apertar ali Deu certo Tá dando certo Calma, eu tenho que apertar o botão, mano Vai botão, pelo amor Não Os negócios lá vão mudar de estado aqui, mano Pelo menos um tem que tá verde sempre Boa, boa, boa Tem que apertar lá com o drone Senão não vai dar certo Aperta lá, drone Aperta ali Tem que fazer azul Azul é azul com azul Azul com azul Pega a seringa Ai, eu tô ficando maluco Ai, mudou as cores ali de novo Deixa eu fazer a seringada aqui E arrumar as cores, mano Pelo amor de Deus Já deu mais um certo Boa Aqui mais umas corzinhas Já tô pegando jeito Tô pegando jeito A próxima cor não apareceu ainda O drone vai ter que apertar o botão De novo Tá, é a cor azul Vai lá, drone Aperta Por que você não aperta, moleque? Tem tempo o negócio, mano Azul é azul com azul Vai lá, droninho Vamos pegar a seringola aqui Não Não Falta um verde aqui Meu Deus Quase que não ficou tudo verde Caramba, velho Deixa eu pegar de novo aqui A cor que eu tenho que injetar Agora é amarelo Tomara que não dê errado Amarelo Não Deu errado, velho Agora tá dando certo, mano Verde com verde Aperta o botão Pega a seringa Pega a cor verde Joga a seringa Arruma Essas cores Aqui Todas essas cores aqui Tem que tá verde Foi Agora A gente tem que fazer A cor Não tem que fazer cor nenhuma Tem que apertar o botão Vai lá, drone Por favor Aperta o botão De jeito certo Apertou o botão Tem que fazer a cor azul Então Let's go Cor azul, claro É azul escuro Com verde Tá desfazendo as cores ali Mas não dá nada Dá tempo ainda Segunda seringada Tá indo Agora a gente tem que arrumar Essas cores Aqui, por favor Arrumou ali Nossa, é muita tensão, mano Depois Aperta o botão De novo Apertou o botão Pega a seringa Tem que fazer a cor amarela Vermelho e verde Vermelho Verde Tá fazendo Tá indo tudo bonito Tudo sobre planejado Terceira seringada Finalmente chegamos na terceira, mano Não tinha chegado ainda Agora eu vou ter que apertar em algum lugar Fazer alguma coisa Ai meu Deus Mudou muita cor de uma vez lá Se essa bicha acordar Eu vou ficar muito chateado, mano Eu já tô na terceira seringada Boa, moleque Agora a gente aperta com o drone Aqui Ele vai apertar e provavelmente vai mudar a cor Não, não mudou a cor nenhuma, não É azul com azul ainda Azul com azul Bora pra nossa quarta seringada Tá dando tudo certo O quê? Mudou de cor aqui o negócio, mano Caraca A cor amarela é vermelho e verde É vermelho e verde Vermelho com verde Faz a cor amarela Senhoras e senhores Dá a quinta seringada amarela nela Lá, perdeu poucas cores Então a gente pode O que deu errado agora, mano? Ai, finalmente, véi Nossa senhora Depois de muitas tentativas Eu consegui fazer essa cirurgia Nessa bambalina aqui, mano E eu consegui uma disquetezinha Que vai tocar um som em algum lugar Minha nossa Eu tô até nervoso, mano Quase suando aqui Mas perfeito Agora a gente tem que achar O segredo De onde eu vou usar esse disquete Só deixa eu ouvir o bambam Que ele vai falar comigo no rádio agora Espero que não tenha sido muito difícil De qualquer forma Pegue o disco de áudio E volte pro setor aquático E o reproduza no grande alto-falante do salão Hora de uma união de aranhas Legal, legal Vamos voltar então pro setor aquático Agora eu acho que eu tenho que reproduzir o disquete Aqui nesse toca-discos Perfeito Eita, as paredes Chamando reunião de aranhas Saia das portas Que que é isso? Ai, que arrepio, mano Que arrepio, velho Olha aquele bicho me olhando Que isso? É o Nam-Nab e a Nam-Nalina E agora? Afinal, ele não está mais infeliz Estou surpreso que ambos Não tenham sido originalmente Membros dos Mutantes Abaixo Eles certamente se encaixariam Que isso? Que isso? Que isso? Que que aconteceu? Por quê? Que que aconteceu? Ele parou de falar, galera Bambam, continua falando Eu tô com medo Tem alguma coisa aqui É um chapéu de aniversário Que legal Bom, vamos sair Eu não consigo me mexer, velho Ai, vai vir uma aranha daqui agora Certeza Vai ser Que isso? Que isso? Eu até te fiz uma oferta Mas adivinha só Já passou o prazo de aceitá-la Não se preocupe Não vou me livrar de você Nem coletá-lo por enquanto Nunca fui de tolerar desperdício Um velho amigo precisa de você Muito mais do que eu E eles também estão em um caminho Pra alcançar a paz de espírito Não vai tocar em mim, né? De novo Apenas tira um cochilo Enquanto eu trofiro Transfira-o pra onde você deveria estar Ele vai dar um tapa Me botou pra dormir, ó Toma Ih, até eu tô num carro junto com Ei, você Você finalmente acordou Meu Deus Não posso culpá-lo por tirar uma soneca Parece que estamos neste carro desde sempre Então, Stinger Quando vamos chegar nesse lugar chamado praia? Acredito que estamos perdidos Mano, eu tô num deserto Tô num deserto com pássaro Com água viva Com esse bichinho E com o bambam Você pode pelo menos colocar uma música Já que vamos ficar aqui por muito tempo E aí o Stinger pica botar uma música Oh, oh, o Copyright Vai dar problema essa música E aí, a música vai ficar tocando mesmo? Oh, tem uma aranha ali atrás O Opila falou O que você acha? Não Ele perguntou pro Opilo o que você acha disso E o Opila fez Legal, legal Incrível Capitão, e você? Capitão? Quem é o Capitão? Quem é o... O que que tá? Ok, resposta decente Ah, o silêncio Mano, que agonia, velho O que que vocês estão fazendo nesse carro? Você pode parar de vocalizar por apenas um segundo Pra eu poder me concentrar na estrada? Olha, a aranha ficou pra trás Ai, ele virou Que que é isso? Ele olhou pra trás e bateu o carro Ah, e eu sou o Stinger Flynn de novo Stinger Flynn, meu irmão E agora a gente tem que achar uma saída Aqui na frente Tem um monstro na porta, aparentemente Vou dar um tiro no braço dele E ele tirou o braço Ainda não apareceu o canguru, né Da foto lá do jogo Mas aqui eu posso abrir essa porta, ó Essa porta está abrida Abrida, abrida, abrida E a gente chega num novo lugar Vamos atirar ali Vamos atirar ali E atirar ali E atirar ali Perfeito Atiramos em todos os botões que precisavam Tá vindo umas plataformas agora Vamos andar nas plataformas, né? É nóis, fi Botões Oxi Tá Consegui ligar um Consegui ligar outro Ah, é o mesmo Liguei mais um Liguei mais um Liguei todos Eu sou muito bom E agora? Ah, liberou aqui pra apertar, ó Vai ser mais difícil ainda, eu acho Meu Deus Tá, realmente é bem difícil Consegui um Outro Outro Mais um Pai, é muito Só que o último vai ser muito mais difícil, mano Vamos apertar Que que é isso? Você tá maluco? Vamos lá Eu consegui Foi mais um Foi mais um Esse não foi Eu não sei nem qual Eu acho que eu só tenho que ficar atirando, mano Porque eu não sei qual que eu tenho que atirar Meu Deus O pai é muito bom, moleque Chama que é nóis E agora a gente Aperta Aqui E abre a porta Atrás de nós Olha que jogo maravilhoso Olha que sala mais assustadora Cheia de O Stinger Flynn O Stinger Flynn me levou ali Agora provavelmente eu vou voltar a ser humano, né? Acredito que sim Eita Finalmente você está acordando Eu tava ficando muito entediado E aquele sujeito ali não é muito falante Além disso, aqui é assustador Aquele cara grande, verde Fica nos visdiando Acho que ele acredita que somos algum tipo de boneca Podemos usar isso ao nosso favor Pra tentar escapar Ele não pode saber que estamos vivos Toda vez que mudamos ou alternamos alguma coisa no quarto Vamos nos certificar de que tudo volte a ser como era antes Antes dele checar novamente Dessa forma podemos avançar pra escapar Enquanto ele não suspeita de nada Quando ele estiver perto As luzes mudam de cor Então corra pra sua cadeira quando as luzes mudarem Legal Perfeito A sala tá exatamente assim Eu tenho que deixar ela exatamente assim Eu na minha cadeira Todo mundo nos seus lugares Quando o bichão voltar Bom, eu peguei um cubo desse aqui Só pra ver o que eu consigo fazer Olha, eu consegui dois cubos laranjas Perfeito, fechei Ele não tá perto ainda Posso fechar essa porta aqui Posso abrir ela aqui Vamos tentar estudar tudo o que a gente pode fazer Uau Isso será um enigma Não, provavelmente eu tenho que chegar Não Tem que voltar tudo ao normal Eu tenho que sentar, eu tenho que sentar, eu tenho que sentar Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Sentei É tipo Toy Story A gente é bonecos Que a gente tem que fingir que não se mexe Mas se a gente mexer alguma coisa na sala Tem que voltar ao normal Porque o Jumbo Josh tá vindo investigar a gente Olha ali O que? Tem alguma coisa errada? Eu errei alguma coisa Eu errei, velho Ah, basicamente o meu erro aqui foi a ordem desse negócio aqui Mano, é cinza, verde, amarelo e vermelho Não, cinza, verde, vermelho e amarelo Aqui, ó Agora eu posso pegar esses negócios E é cinza, verde, vermelho e amarelo É isso, cinza, verde, tá Aqui tá certo Essa porta aqui Eu tenho que tentar fazer o parkour Mas se ele aparecer eu tenho que arrumar, mano Ai, não deu certo Calma, se ele for vir agora eu vou ter que correr pra desmontar meus cubos Ai, velho Que agonia Calma, não apareça de mude, eu acho Boa, cheguei aqui em cima Peguei mais um cubo Agora eu pego de volta Corre, 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 corre Ele tá vindo Não Foi Espero que esteja certa ali a sala secreta Eu tô sentadinho Tô parado, ninguém me viu Nada, nada Tô totalmente parado Não vou me mexer Olha Ó, ó, ó Ei E aí, amigão Tudo certo, né Tudo tranquilo Tudo na paz aqui, ó Deixamos a sala tinindo Porque a gente não é de verdade A gente é um bonequinho Perfeito Levanta, levanta, levanta O que tem aqui agora? Ai, mais blocos pra gente fazer parkour, mano Tá, eu tenho que pular pra cá Aqui bota dois Não Bota um aqui Outro aqui Não Meu Deus O que tem que fazer aqui, velho Não dá pra botar um em cima do outro, mano Ah, tá Pera Vou tentar entender Ah, daqui eu consigo pular pra cá Daqui pra cá Eu só preciso botar aqui um negócio Tá, perfeito, então Vamos lá, Jeff Hum, mas não dá Ai, ele tá voltando Eu não entendi Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta, fecha a porta Corre, 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 corre Vamos, amigos Liberamos aqui Liberamos, liberamos Tem um timer, velho Tocando Que agonia Mano, que puzzle Complicado Ah, tá Ih, eu não tenho pulo suficiente pra colocar nenhum Cara, que missão difícil Perfeito Entendi Pula daqui pra cá Eu não sabia que dava de fazer um pulo tão grande, velho Achei que era só de um Pula Ih, aqui não dá Pega tudo de volta Pega tudo de volta E corre que ele tá vindo Ai, rapaz O rapaz tá vindo Vamos lá Acho que agora eu consigo, mano Vou botar um botão aqui Outro aqui E outro aqui, talvez Deixa eu ver Vou pra cá Pra cá Boa Aqui, foi Foi Pega mais um cubo Laranja E daqui a pouco ele vai aparecer de novo, mano Tem que lembrar que a porta tá fechada Ah, ela pediu ajuda com a equação, mano Isso Tá, eu apaguei a equação dela Ele deve tá vindo agora Eu vou já me esconder Não, ele não tá vindo ainda Porta essa é fechada Essa é fechada também Ai, eu vou ter que atravessar esses cubos aqui, mano Nossa senhora Perfeito Eu vou esperar ele vir pra fazer essa próxima missão Ou será que ele só vem se eu tiver tendo um drone Fechar a porta e pegar os dois cubos Fecha a porta Pega o meu cubo, pega o meu cubo Corre, 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 corre Boa Tá safe Cara, eu vou tentar aqui, ó Abre a porta Beleza Tem que trazer o drone pra cá Perfeito Botar o bloquinho Acho que eu tenho que pisar Apertar aqui, ó Boa Drone, por favor Vem pra cá, drone Drone, não me incomoda, drone Vem pra cá Ah, ele vai voltar a qualquer momento, mano Aperta aqui, drone Nice Aperta ali, drone Mais um botão Vai pra lá agora Tá voltando Tá voltando, bicho Pega aqui Fecha a porta E se esconde Drone, por favor Não faz barulho Pelo amor de Deus Fica... Ô, droninho Você fica quietinho Por favor, cara Sai, ô seu filho de mãe Boa Abre a ticésimo Bota o bloco aqui Desse bloco Vem pra esse bloco Ah, eu caí O negócio virou Minecraft agora, velho Tá cheio de bloco Tem outro botão pra gente apertar ali Então eu tenho que vir Aqui Apertou ali Ai, não consegui Precisa dar tempo, velho Não, 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 não Aperta aqui, botão Enquanto isso Tem que ganhar tempo Apertei Boa O drone só falta apertar ali Só que eu acho que ele vai dar ruim Vai abrir a portinha ali, né Abriu a portinha Mas eu acho que o bicho vai pedir pra ele Não, vai não Ai, tem um cartão aqui Boa, moleque Peguei um cartão Nossa, eu nem acredito que eu consigo abrir alguma coisa agora Fecha essa porta Fecha aqui Ele já deve estar voltando Joga aqui Putz, grilo Eu sou muito bom Que incrível Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Vários botões aqui O que é isso? Não, 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 não Onde é que eu tô no escuro, velho? Onde é que eu tô no escuro, mano? Ai, porque eu tenho que ir pra cá, ô burro Uh, tem um bicho lá no fundo É a Bambalina A Bambalina tá fugindo Pra onde é que eu tenho que ir, mano? Eu tenho que seguir a Bambalina? A Bambalina não é minha amiga não, galera Olha só Tem um negócio aqui no chão pra distrair Eu Me distraiu, hein A disquete Eu voltei pra essa sala lá do começo As dos lápis E aqui estamos O elevador foi embora sem mim Agora eu tenho disquete pra rodar Aqui nessa televisão Então vamos rodar E tá tendo um videozinho ali Da Bambalina De uma pessoa Dentro de um Que bizarro, mano Isso aqui é a sala lá da primeira fase Se eu não me engano Do trecho do Bambão Oh, outro disquete Tem um sapo pulando Acho que são imagens de câmeras E aí Acabou as imagens Ai, meu Deus Até agora eu quero entender pra que serve Essa chavezinha aqui Porque ela não muda nada Ah, talvez ela chame o elevador, né Beleza Vamos apertar aqui agora Porque lá tem uma porta verde E como eu consegui um cartão verde Talvez me sirva de alguma coisa, né Uma porta verde Um cartão verde E aí E aí Te dá algum Um estalo Tô ficando louco, mano Esse jogo me deixa meio louco Chegamos, gurizada Na porta verde Vamos botar o cartão E vai abrir a porta A porta se abriu Tem enigmas pra gente completar Tem um pássaro novo aqui falando Proteja seus amados Eles te amam de volta Aqui tem mais um caso Que eu não preciso ler Ah, ali tá o código, ó Então vamos lá Cada ovinho vale um Porque cada ovinho dá três números Perfeito O opila menos o tarta É dois E o tarta é dois Então O opila vale quatro Quatro menos dois é dois Então Aqui o primeiro é um O segundo é dois O opila vale quatro Então é quatro mais um, cinco Quatro menos um, três Um, um, dois Dois, dois, dois Não, reseta, reseta, reseta Pelo amor de Deus Eu perdi errado É, vamos fazer tudo errado aqui, né Só pra... Aí, boa Vamos tentar de novo Um, dois, cinco e três Boa, esse aqui tá certo Agora Esse bonequinho aqui vale dois, né É, o tarta vale dois Então é dois mais dois Que é quatro Dois menos um Um, dois mais um Três e quatro Nossa O pai é muito bom das matemáticas, man Oxi, tem um bicho de lápis Não, não é de lápis É um bicho rovo Esse homem palito tá falando que Seja você mesmo Não importa o custo Diferente de mim Oxi Ah, esse aqui é muito Ele não deve ser movido Sem o seu prage Então a gente precisa achar Uma roupa com o Mr. Cabo Tá, tem várias portas aqui Pra gente ir abrindo Eu não gosto tanto de porta, mano Tem mais um monte de porta Olha Tem segredo aqui Mais uma cirurgia Aham, aham Eu preciso abrir quantas portas Pra chegar no final, mano Acho que só tem mais uma E depois na próxima Já tem alguma coisa, ó Aqui tem segredo O que? Fogo de artifício Opila bird Som Círculo vermelho Fogo de artifício Essa porta aqui vai abrir Em algum lugar escuro, mano Eita lasqueira Som Fazer barulho é igual Apertar o botão vermelho Que ativa fogo de artifício Tem algum monstro ali embaixo, mano Ah, eu acho que eu não deveria Ter feito barulho no caso, né Que que é isso? Que bicho é esse? É uma luta? Vamos lá, mano Ele vai tacar Ó, ele vai dar a linguada A gente tem que fugir da linguada dele, mano Aqui, boa Fugiu Ai, quase me pegou na minha direção, velho Calma, o que eu tenho que fazer aqui? Pera Ai, 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 ai Vamos lá Ele vai tentar me linguar aqui Eu vou correr Boa Ele tentou me linguar Não conseguiu Agora ele vai tentar me linguar aqui Faz barulho Corre Corre Nossa, o outro É o cuspe do bicho Ah, calma Tá tocando uma música muito tensa agora, velho Tô nervoso Corre da língua dele A língua dele sempre vai na mesma direção Vamos apertar o botão agora Aperta o botão Ai, fez barulho Corre do cuspe Nossa Consegui apertar um drone, velho Consegui apertar um botão Fez barulho Correu Minha nossa Cadê os botão pra eu apertar? Boa Ai, meu Deus Corre, 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 corre Nossa Ele jogou uma bolada bem na minha cara Caiu alguma coisa ali, mano Peguei um fogo de exercício Pra que serve isso? Bicho feio Ai, corre Deu a bolada dele Jogou a língua Tem que jogar artifício nele, mano Morri Ah Perfeito Eu já li ali na parede No chão, na verdade Tá dizendo que quando ele tacar a língua pra fora A gente tem que dar um fogo de artifício Ele vai tacar a língua aqui, ó Quando eu tô aqui no meio, ele joga a língua A gente corre da língua E taca o fogo de artifício na língua dele Boa Machucou ele Aí, deu Vai morrer? Não, 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 não Acho que vai liberar outro botão pra gente apertar, né? Ai 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 O bicho feio Calma Eu tenho que ir lá jogar agora Aqui Drone, boa Aperta o botão pra gente Nossa Quase que a gosma batou na minha cara, velho Vai jogar a língua Quando ele joga a língua eu tenho mais tempo, mano Aqui, ó Pega o fogo de artifício Tem três botões Acho que eu tenho que fazer três vezes isso Não A gosma dele me pegou Vai, última linguada dele Foi Foi, não foi Foi, explodiu Por favor Morreu Mano, demorou muito Cara, que negócio difícil Mas perfeito Agora a gente só tem que andar aqui nessa tábua mega duvidosa Pegar esses chapéuzinhos aqui Que é a província do bambam Peguei os chapéuzinhos E agora Agora eu vou voltar Pra colocar o chapéuzinho No bicho lá Que é tipo manequim, né? Que isso Deu um barulhão lá atrás, mano Eu não quero Não corre atrás de mim Por favor Perfeito, velho Agora a gente só vem aqui Coloca os chapéuzinhos nele Entregue seu pâncreas O que? Três pedras com um pássaro Por favor Apareceu alguma coisa aqui Comporte-se ou seja banido Um barulho bizarro Ele fica falando um monte de coisa aqui Basicamente Abra de César O que que é? Eu ouvi uns barulhos aqui, mano O Upilla Bird tá ali Com o pescoço assim pra fora Ah, não é o pescoço É o mini Upilla Ah, é Eu afastei o Upilinha, basicamente Agora, gurizada Como domesticar um pássaro gigante Suba num high ground Pule nas costas dele Interage no meio do ar Eu tô com medo desse pássaro gigante Peguei, peguei Eu peguei o Upilinha Meu Deus Ai Eu morri? Meu Deus, não acabou esse jogo ainda, velho Ele só me surpreende Deixa eu pegar o Upilinha aqui Nunca pegue o Upilinha Bom, eu só tenho que andar até aqui E pegar o chapéuzinho de novo Mas eu não tenho que derrotar os dinossaurão Ah, velho Eu sou muito boa Boa, pega o passarinho Corre Corre muito que o bicho vai entrar, velho Vai no lugar alto, mano Ali, ali Tá vindo Tá vindo Ah, ele vim muito rápido Calma, calma Eu vou pular em cima dele, mano Pular em cima Consegui? Não, não, não Eu esqueci que eu tenho que interagir, mano Vou ter que ir lá buscar o negócio Por favor Vem, passarinho Não, aí não Passarinho pro outro lado Teu pai tá ali em cima Vou pegar ele aqui Vem, 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 vem Boa, boa, boa Aqui Aqui, vou ficar aqui Tá vindo Tá vindo, filhote que passa Fui, eu me estiquei Eu me estiquei Fugi Fugi com o filhotinho Eu virei amigo deles Vem Como é que ele fazia mesmo? Eu dei ele Que legal, mano Eu consegui passar Eu não acredito Eita Ok, andar de pássaro é uma novidade Eu admito O que o leva a avançar com tanta vigorosidade Recuso me aceitar que sejam seus instintos parentais protetores Não, não é, velho Oh, eu sei Alguém te deu falsas esperanças Te prometeu o que você quer Quanto o tempo todo só tinha uma coisa em mente O que? Ele matou o bambu Pâncreas No início fiquei confuso com o fato de que tudo estava indo perfeitamente ao seu favor Apesar de você nunca ter estado aqui antes Então me dei conta de que alguém deve estar guiando você É ele ali, ó E como na maioria das vezes, eu estava certo Você teve ajuda Sim, óbvio Seu amigo aqui me ajudou tremendamente Graças a ele, pude testemunhar informações muito vitais Bem, quando chegar a minha vez, simplesmente evitarei me transformar no que ele se transformou Eita Segure W para acelerar e S para desacelerar Corrida É uma corrida É uma corrida Eu nem me assustei porque eu vi ele correndo Mas espero que não volte lá do começo do chapeuzinho Perfeito Eu tenho que ler o que tem nessa parede aqui, mano Ó, regra 2 Luz rosa O pássaro rosa Ah, tá Se a luz está verde, eu tenho que passar primeiro Se a luz está rosa Ai, ai, desacelera, desacelera, desacelera Vai, Opila Corre, Opila Boa, Opila está na frente Nice Deixa eu ver quem é que tem que passar agora É rosa ainda, é o Opila, mano Calma, eu estou muito rápido Boa, Opila, nice Agora a luz está verde É eu Sou eu Vamos Passou Quem é agora? Meu Deus É verde Sou eu Corre O Opila sempre vai na mesma velocidade É eu que tenho Meu Deus É o Bambam, velho O Bambam está vindo O Bambam maligno Calma É o Opila que tem que passar na minha frente agora Vai, Opila Cruzou a linha Perfeito Ainda é o Opila O Bambam está vindo Opilinha e Opilão Não me deixa na mão O próximo sou eu, mano Estou vendo o verde lá Ai, ai Ficou mais curto O próximo é rosa Ficou mais curto de novo O Bambam está vindo, mano Estou com medo Meu Deus Eu fiquei muito próximo Quase que eu fiz besteira Boa Quem é agora? É o rosa Deixa eu ficar totalmente devagar Vai, rosa Agora sou eu Deixa eu passar na frente Mas não muito Sou eu de novo É o rosa Vai, Opilinha É ele de novo O Bambam está cada vez mais perto Chegamos Chegamos É nóis E agora? Você pode fugir Mas o cheiro do seu pâncreas Sempre me atrairá até você Meu Deus Ah, ele não vai me morder O que está acontecendo aqui? Eu não estou fazendo nada, mano Eu não estou fazendo nada Eles estão brigando O Jumbo Josh vai matar o Bambam Rapaz Oxi, eles estão brigando E aí, galera? Nossa, o Jumbo Josh amassou o Bambam Sobrou nada Isso porque o Bambam nos ajudou, né? Depois o Bambam nos ajudou E virou do mal Agora o Jumbo Josh e o Stinger Flynn Pare com isso vocês dois Eita, o Stinger Flynn Opa, o Jumbo Josh e o Stinger Flynn está lutando Quem ganhou? Eita, o passarinho caiu Meu Deus Escureceu tudo Hum E a gente vai agora pra onde? Pra uma porta Com uma saída Esse jogo é gigante E um elevador Encontre o reinado Encontre o xerife Não deixe o Jester encontrar você Bom, vamos descer aqui com o pintinho Então, neste elevator Elevador está fechando E sabe o que acontece com o elevador Na creche do Bambam, né? Nem preciso falar Provavelmente ele vai quebrar E a gente vai ter que continuar Na creche do Bambam Quatro Rapaz, está descendo o negócio aqui, mano Está descendo, está escurecendo Não vai mostrar, né? Ai, velho É que ele já sabe qual é o próximo creche do Bambam Obrigado por jogar Adicione o próximo creche do Bambam Na lista de desenhos Se você gostou Desse vídeo Jogando creche do Bambam Completo Quase no dia do lançamento Se inscreve aqui Muito obrigado por assistir Mas se inscreve de verdade Que a gente está quase chegando A 8 milhões de inscritos, hein? Falou, galera O Geleia sabe que você é muito legal Na moral Você assistiu até o final Uau